Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniela, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda borboleta. Vou colocar o nome dessa borboleta, borboleta de pérolas Úrsula, tá? Eu fiz ela, gente, e olhei aí no YouTube, tem algumas borboletas, né, é um pouco parecidas, porém não são iguais, tá? Então, eu fiz ela e não fiz por vídeo de ninguém, então eu coloquei o nome dela de borboleta de pérolas Úrsula. Espero muito que vocês gostem. Ela serve pra você aplicar no chinelo, na xuxinha, no bico de pato, na tiara, onde você desejar aplicar, tá bom? Porém, a minha eu apliquei na xuxinha. Olha, o acabamento dela ficou assim. Tá vendo, ó? E os materiais que eu usei foi pérola 4, em duas cores, pérola 10, também em duas cores, pérola 8 e pérola 12. E a pérola gota, tá bom? Usei aqui uma xuxinha. Usei tesoura e isqueiro. Alicate, se por acaso precisar. A agulha 0,7 e o nylon 0,35. Você vai encontrar esses materiais no ateliê Silmara Vendas. Lá você encontra todos os tipos de materiais para customizações de chinelos. Eu vou deixar o contato dela no primeiro comentário aqui no vídeo e também na descrição do vídeo, tá? Se você gostar do passo a passo, eu peço que deixe seu like, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal. Pra tá me ajudando no crescimento do canal e estar me ajudando pra que eu possa trazer novos vídeos para vocês. Tá bom? Quero pedir também, quem quiser, né? Quem puder, me segue também lá no Instagram, que é lá que eu deixo as fotos, tá? Das minhas peças prontas e deixo o valor que eu vendo, tá? Lembrando que o valor pode variar de estado para estado. E dependendo de quanto você gastou em materiais, tá bom? Mas, é lá no meu Instagram que eu deixo as fotos, tá? E também os valores que eu vendo, tá bom? Então, me segue lá no Instagram também. Vou deixar ela aqui, ó. E vamos aqui ao nosso passo a passo. Olha, gente, pra iniciar eu coloquei 12 pérolas de número 4 aqui no meu fio. Eu vou trazer essas 12 pérolas até o final da minha linha e vou dar aqui dois nozinhos. Ó, dei um nozinho, apertei e vou dar aqui mais um nozinho. E apertei novamente. Essa parte aqui da linha eu não corto agora, eu deixo pra depois. Mas, se vocês quiserem cortar também, fica aí a... É, a gosto de cada um. Ó, ficou assim. Então, eu vou pegar a minha agulha, vou passar aqui por dentro das pérolas. Dessa forma. Eu não vou esconder o meu nó, tá? Porque senão fica ruim pra mim passar aqui dentro da pérola. Então, eu não vou esconder o meu nó. Ó, olha, ficou assim, uma argola com 12 pérolas número 4. Aqui eu coloquei uma pérola gota, uma 4, uma 10, uma 4 e uma pérola gota. Ficou dessa forma. Veja a forma que eu coloco as gotas, tá vendo? Ó, tô saindo aqui na minha pérola 4. Eu vou passar aqui o contrário. Ó, tô saindo aqui, ó. Então, eu passo na 4, assim, dessa forma. Dessa forma aqui. Vou puxar. E vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Agora, eu pego uma pérola gota, uma pérola 4, uma 10 e uma 4. Assim. Tô saindo dessa minha pérola número 4. Eu vou entrar na gota. Vou passar nessas duas 4 aqui da minha base. Assim. E puxo. Olha, ficou assim. Mais uma vez. Olha, coloquei uma gota, uma 4, uma 10 e uma 4. Entro na minha gota, vou descer aqui na minha gota e passo em duas número 4. Assim. E puxo. E puxo. Fiz isso, eu fiz aqui, ó. Tem 4 gotas, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu tô saindo nessa minha pérola 4. Então, eu vou contar aqui pra gente fazer o outro lado da borboleta. Eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou andar até sair nessa quinta pérola aqui. Então, eu vou passar aqui, ó. Ó, sair na quinta pérola. E vou puxar. Aqui eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sair na quinta pérola. Aí, agora, a gente vai colocar a sequência. Olha, sair na quinta pérola número 4. Eu coloquei uma gota, uma 4, uma 10, uma 4 e uma gota. Aí, eu tô saindo aqui na quinta pérola número 4. Eu passo, ó, aqui o contrário. Passando assim, ó. Em duas, tá vendo? Desse jeito aqui. E vou puxar. Porque aqui a gente já tá fazendo o outro lado da borboleta. Ó, ficou assim. Olha, tô saindo aqui na minha pérola 4. Eu coloquei uma gota, uma 4, uma 10 e uma 4. Vou descer na gota. Desço na gota e passo em duas, quatro da frente aqui, ó. Da nossa base. E puxo. E vou puxar aqui, ó. Ficando assim. Vou fazer mais uma vez. Olha, tô saindo aqui da 4. Eu coloquei uma gota, uma 4, uma 10 e uma 4. Então, eu desço por dentro da gota. Aqui, ó. Ficou desse jeito, tá vendo? Desci por dentro da gota. Eu vou passar aqui, ó. Em duas pérola 4 aqui da frente. Ó, passei aqui, ó. Em duas pérola 4 da frente. E ficou assim, ó. A nossa borboleta, ela vai ficar assim. Então, veja que aqui, ó. Eu tenho um espacinho da número 4. E aqui, ó. Ficou uma, duas, três, quatro. E aqui ficou uma, duas. Tá vendo? Ó, como ficou. Então, eu tô saindo nesse meinho aqui da número 4, ó. Entre uma número 4 e outra. Eu vou fazer o quê? Saindo entre uma pérola número 4. Entre uma e outra, né? Saindo aqui nesse meinho aqui. Eu coloquei uma 4, uma 12 e uma 4. Então, eu tô saindo aqui do meinho que eu falei pra vocês. Eu vou vir nesse meinho aqui, ó. Então, coloco a minha pérola aqui. Eu vou passar por baixo, ó, da argolinha. Assim. Assim, por baixo. Puxo. Dessa forma aqui. E vou descer aqui por dentro da 4, da 12 e da 4. Então, eu vou deixar essa 4 pra lá. Vou voltar somente na 8 e na 10. Aí, já passo por dentro da minha 4 novamente. Da 12 e da 4 aqui na frente, ó. Aí, eu vou pegar o meu alicate e vou puxar aqui. Puxo. Ó, já ficou assim, tá vendo? Ó, já ficou. Agora, aqui eu faço o quê? Aqui, eu vou passar por dentro dessa 4 aqui. Já vou fazer essa parte aqui, ó, da borboleta, tá? Ó, tô saindo aqui da 4, dessa minha 4 aqui. Ó, saí da minha 4, eu coloquei 7 pérolas. Eu coloquei 6 de uma cor e uma branquinha no final, tá? No total, 7 pérolas. Então, eu venho aqui, ó, seguro. Deixo essa pérola branca pra lá, que é uma 4 também. E vou voltar por dentro de todas. De todas as pérolas. Assim. E vou puxar. Ajusto aqui pra não... Ficar afogado, ó. Voltei. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Olha, gente. Agora, eu coloquei mais 7 pérolas. 3, 3, 6, 7. São 6 de uma cor e a branquinha do final, tá? Ó, pra fazer as 7. 7. Então, eu coloco aqui. Deixo a branquinha e volto aqui, ó. Por dentro de todas. Volto aqui por dentro de todas as pérolas. Eu tô trabalhando aqui com o meu nalho comprido. Ó, ficou assim. Aqui vai ajustar ainda. Agora, eu faço o que? Eu vou descer por dentro da 4. Que fica perto da 12, né? Ó, passo aqui a minha agulha. E vou passar aqui. E agora, eu puxo. Ó, tá vendo? Ficou assim. Agora, eu faço o que? Ó, eu tô saindo aqui na 12, tá? Agora, eu faço o que? Eu vou descer... Aqui... Aqui pra baixo. E eu vou passar nessas duas pérolas aqui, ó. Ó, nessas duas pérolas, tá vendo? E vou puxar. Ó, assim. Veja que eu tô saindo... Nessa pérola número 4, que fica no meio das pérolas gotas. Nessa pérola aqui, ó. Eu tô saindo, tá? Então, eu vou colocar aqui... Seis pérola, tá? De número 4. Olha, coloquei seis pérola número 4. Tô saindo da minha número 4 da base. Tô saindo aqui, ó, desse lado. Coloquei seis pérola e vou passar aqui na minha número 10. Desse jeito aqui, ó. E ficou assim. Agora, eu vou fazer o que? Eu vou pegar três pérola número 4. Três pérolinha número 4. Aí, eu vou contar. Essas que eu coloquei agora, eu vou contar. Uma, duas, três. Na quarta, eu passo somente em uma. Assim, ó. E puxo. Puxo assim. Agora, eu vou colocar duas pérolas. Pra gente fazer esse detalhe, ó. Coloquei aqui duas pérolas. Eu vou vir aqui, ó. Vou entrar na minha... Número 4 aqui. Na minha número 4 aqui. Puxo. E vou ajustar aqui. Ó, ficando dessa forma, tá vendo? Você ajusta bem. Ó, gente. Puxei bem pra ajustar. Então, eu ando aqui nessa pérola. Ó, ando mais nessa pérola aqui. E vou puxar. Aí, aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou colocar seis pérolas número 4. Ó, eu coloquei seis pérolas número 4. Tô saindo aqui da minha 4. Aqui da base. Eu passo aqui, ó. Por dentro da 10. Passei aqui por dentro da 10. Eu vou colocar três pérolas. Olha, três pérolas. Vou contar. Uma, duas, três. Na quarta, eu desço somente em uma. Ó, ficando assim. Agora, eu coloco duas pérolas. Aí, eu vou passar nessa minha 4 aqui. E vou puxar. Com a ajuda do meu alicate. E agora, você arruma aqui, ó. Pra ajustar no lugar. Ficou assim? Você puxou. Ó, ficou bem ajustadinho. E você vai fazer o quê? Você vai subir na gota. Ó, subir aqui na gota. Ó, dessa forma. E agora, eu vou virar o meu trabalho assim, ó. E vou passar por dentro da... 4. E agora, vamos colocar... 6 pérolas número 4. Olha, 6 pérola 4. Tá vendo? Tô saindo aqui da minha número 4. Pego, seguro aqui, ó. E vou deixar essa pérola pra lá. E vou voltar, ó. Somente... Em uma, assim. Fiz isso, eu pego 4 pérolas número 4. Olha, peguei 4 pérolas número 4. Agora, eu vou passar por dentro das minhas duas número 4 aqui da frente. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó, vou virar aqui novamente. Agora, eu vou colocar 5 pérolas número 4. Olha, coloquei 5 pérolas número 4. Tô saindo aqui da minha número 4. Eu vou passar nas duas número 4 aqui da frente. E puxo bem. Ficando assim, ó. Tá vendo? E viro aqui. Agora, eu coloco 5 pérolas número 4. Olha, eu tô saindo da minha número 4. Coloquei 5 pérolas número 4. Então, eu pego uma pérola, deixo pra cá. E vou passar somente em uma pérola aqui, ó. Fiz isso. Agora, eu coloco 3 pérolas... Pérola na minha agulha número 4. E vou descer na minha número 4 aqui, ó. Passar na minha número 4 da frente. Desse jeito, tá vendo? Ó, deixa eu virar a frente. A frente ficou assim. Tá vendo? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou descer na minha pérola gota. Desci na minha pérola gota. Eu vou passar nas minhas pérolas número 4 aqui da... Da base. Pra vir pra essa pérola gota aqui. Olha, gente. Ficou assim, tá vendo? Fiz esse lado aqui com vocês. Agora, eu vou fazer esse lado... Porque é o mesmo passo a passo. É pra fazer apenas esses dois detalhes. E fazer esse... Né? Contorno aqui. Então, eu vou fazer desse lado aqui, tá? E volto pra mostrar como eu faço pra aplicar na xuxinha. Olha, gente. Voltei aqui. Fiz um lado com vocês. Fiz o outro aqui pro vídeo não ficar muito longo. Tá? E aqui, gente. Olha, eu tô saindo na minha pérola número 4 aqui, tá? Então, eu vou usar essas duas pérola 4. E essas duas pra poder a gente tá fazendo o nosso acabamento. É o acabamento que eu faço, né? Tô fazendo em todos os vídeos. Tá? Ó, então, eu tô saindo da minha pérola número 4. Eu vou colocar... Duas pérolas número 4. Dessa forma aqui. Então, eu venho... Passo por dentro das minhas duas pérolas 4. Ó, eu passo aqui. Ó, eu vou passar aqui em uma. Depois, eu passo aqui na outra. Passo nas duas pérola 4. Olha, eu passei na outra pérola 4 e vou subir nessa minha pérola 4. Aqui. Olha, ficando assim. Agora, eu pego mais duas pérola 4. Eu tô saindo da minha pérola 4. Eu desço em uma pérola 4 aqui. Ajeito bem direitinho aqui as minhas pérolas. E vou subir... E vou subir... Em... Nas duas pérola 4. Aqui. Dessa forma, ó. Tô saindo aqui da minha pérola 4. Pego mais duas pérola 4. E vou descer em uma pérola... Pérola número 4. Desci aqui na minha pérola 4. Eu subo agora... Em duas pérola 4. Assim, ó. Eu vou fazer por uma, duas, três. Vou fazer por cinco vezes. E volto aqui. Olha, gente. Fiz aqui, ó. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz por cinco vezes. Cinco carreirinhas. Então, agora, eu vou pegar a minha xuxinha. Aqui, gente. Ela é uma xuxinha da cor dessa pérola. Só que aqui no vídeo... Ela... O vídeo tá alterando a cor e tá parecendo um azul. Mas não é da cor dessa pérola aqui. Tá? Então, eu vou pegar aqui a minha agulha. Passa aqui por dentro. Ó. Desse jeito. Venho aqui, ó. Tô saindo dessa minha pérola 4. Eu passo aqui, ó. Nessas duas. Número 4 aqui, ó. Desse jeito. E vou puxar. Ó. Puxei aqui. Eu pego. Subo. Aqui. Em duas, quatro. Vou descer novamente em duas pérola 4 aqui. Passando lá na minha base. Novamente aqui, ó. Pra ficar bem firme. Assim. Assim. E agora, eu vou descer aqui nas minhas pérolas. Ó. Tô descendo aqui nas minhas pérolas. Desse jeito aqui, ó. Agora, eu vou passar pra cá. E aqui, gente. Lembra do pedacinho que a gente deixou? Eu deixei por deixar mesmo, tá? Mas, se você quiser, você já corta esse pedacinho aqui, ó. Que ficou lá do início. Lembra? Então. Se você quiser, você já corta. Mas, eu deixei pra... Porque eu quis deixar mesmo. Então, aqui eu dou aqui mais... Dois nozinhos. Aí, eu aperto. Apertei. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar por dentro dessas minhas pérolas e escondo o meu nozinho por dentro da minha pérola 4. Assim. Então, eu vou puxar aqui. Ó, escondeu o nozinho, tá vendo? Agora, eu só corto... Aqui. E vou cortar também... O pedacinho que ficou. E aqui, você queima. Com bastante cuidado, você queima o pedacinho que ficar. Olha. E ficou assim. Bom, gente. Ficou assim, tá? Ficou dessa forma a minha borboleta. Espero muito que vocês tenham gostado. Ó, aqui ficou a outra. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like. Comenta o que você achou. Compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, tá? No canal. Pra tá me ajudando a tá trazendo novos vídeos para vocês. Tá? E se você chegou até aqui. Se você assistiu até o final. Comenta aí nos comentários. Hashtag rumo a 20k. Pra mim saber que você assistiu o vídeo até o final, tá bom? Vou ficar muito feliz. Então, é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.